O evento de lançamento do Movimento Mais Brasil, Menos Brasília reuniu representantes dos municípios, do Estado, do setor empresarial, deputados e da Ordem dos Advogados do Brasil. Todos destacaram a importância da discussão sobre o Pacto Federativo. Ao longo de muito tempo a gente vem observando aí que vem caindo o repasse financeiro para as prefeituras. Nós temos recebido valores menores, porém temos ficado com a maior despesa do erário. O governo federal cria programas novos, são mais de 300 programas federais novos que foram criados. Eles dão as estruturas para as prefeituras, os prédios públicos, mas e o custeio? Quem que vai bancar isso? Acaba caindo para quem? Para os prefeitos, para os vereadores que atendem a população diretamente, que às vezes são criticados para a população porque não entendem. Por que não funciona uma UPA direito, um posto de saúde, um CRAS? A concentração excessiva dos recursos pelo governo federal se reflete não apenas nos serviços públicos, mas em toda a cadeia produtiva. Hoje o dinheiro mais circulante é o de infraestrutura e o governo com todos esses déficits que se acumulou nos últimos anos, em função da corrupção, da falta da distribuição, da má distribuição, dos gastos excessivos, isso prejudicou demais a arrecadação. Também com a queda das vendas, da indústria e tudo isso também diminuiu a arrecadação. Evidentemente que afeta o governo federal e evidentemente afetaria também os municípios, mas só que a distribuição não está justa e é isso que a gente precisa discutir. A criação do movimento conta com o apoio de empresários, profissionais liberais e da classe política. A Assembleia sempre tem participado ativamente em vários momentos importantes da nossa situação, desde os municípios até a nível nacional, até Brasília, digamos assim, não é? E se propõe aqui hoje pelo Guto Silva essa discussão de mais Brasil, menos Brasília, não é? E que é uma discussão do pacto federativo, muito importante. O deputado Guto Silva está de parabéns ao iniciar aquilo pelo Paraná, aquilo que todos nós sabemos, a necessidade dos impostos ficarem no seu local de elite, pelo menos uma boa parte. Hoje nós mandamos para Brasília, depois temos que mendigar migalhas, porque onde se resolve o problema, que é no município, no estado, é uma distribuição terrível, desumana, injusta, que precisa ser mudada. Agora, se nós pensarmos o seguinte, não adianta fazer nada daí, não vai fazer nada mesmo. Mais Brasil, menos Brasília. Para o autor da proposta que cria o movimento no Paraná, não se trata de nenhuma ideia separatista ou que venha a violar a Constituição, mas sim de mudar uma realidade que prejudica todo o país. Nós percebemos a concentração do recurso em Brasília, e eu diria que desde o Brasil Império não temos uma relação tão ruim com os estados, com os entes federados. Muita concentração do recurso em Brasília, e naturalmente os serviços ficam no município e no estado, as obrigações são maiores. Então a gente precisa rever esse pacto federativo, e aí nós estamos falando de mexer nos recursos, alterar os recursos. As grandes obras estruturantes são concentradas em Brasília, e os estados, os estados, a grande maioria dos estados produtores ficam sempre de pires na mão para ter um pedaço dessa contribuição que dá à federação. E muitas vezes a federação mexe o orçamento, altera o orçamento, sem o consentimento do ente federado. Então é uma relação promíscua de União e Estados Federados que leva o país a essa insatisfação natural da população que não percebe que os impostos estão duramente pagos, voltam em forma de benefícios ou infraestrutura, ou obras estruturantes para o estado do país. Então o que nós estamos fazendo justamente agora é um movimento, sensibilização de vários parlamentares, nível nacional, estadual, outros estados da federação, para que a gente possa rediscutir esse pacto federativo. Para o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, essa é uma discussão que deve ser levada para todo o país. O que nós temos que fazer? Primeiro a reforma tributária, reformas outras já foram feitas, algumas outras estão sendo tentadas, e ao terminar essa fase, esse trabalho que o Guto Silva e a Assembleia Legislativa estão fazendo, bater forte pelo pacto federativo. Por exemplo, saúde. Saúde, a União era responsável por mais de 70% da despesa. Hoje ela, menos de 40%, ela empurrou 30% da despesa do SUS para estados e municípios. E não é pouca coisa, 30% de 250 bilhões. Ela empurrou 75 bilhões de despesas de saúde para estados e municípios. Como é que se resolve isso? Muita luta, muito trabalho. Eu parabenizo a Assembleia Legislativa por início desse debate. A discussão é válida? Inteiramente válida e oportuna. Muita luta, muito trabalho.